Bom, Catanossi, mais um treino, mais uma vitória aí. Fala pra gente aí como é que você observou o time hoje. É, na realidade pra nós o resultado não tem muito, assim, não importa muito, né? Que não vai levar a gente... Logicamente a gente tem que ver aquele que foi treinado, né? Que nós estamos procurando fazer aí durante os treinamentos, né? 13 dias de treinamento, todos os dias treinando. E hoje deu pra ver, assim, uma evolução, né? O time tá evoluindo, o grupo tá evoluindo, né? E agora é esperar o momento da estreia, né? Nós temos aí mais uma semana pra trabalhar, focar bem os treinamentos agora, né? Focar bem, concentrar na estreia, né? Que daí já envolve um fator psicológico, envolve viagem, né? Então, desgaste. Então nós temos que ter um cuidado muito grande aí, manter um equilíbrio, né? Na realidade, pra poder estar estreando bem.